Olá pessoal, eu sou o Rafael Donino no céu e em todos esses vídeos que a gente fez eu falei sobre literatura, filosofia, etc. Mas eu gostaria de fazer um novo quadro que eu espero que vocês gostem e se vocês gostarem eu farei muito mais quadros no futuro sobre isso. O nosso novo quadro é sobre revistas em quadrinhos. Bom, nesse novo quadro eu vou falar sobre indicações de revistas em quadrinhos, né? Alguns eu vou falar mais detalhadamente de quadrinho em quadrinho e outros eu vou só indicar e etc. Vou fazer vários vídeos. Nessa primeira eu vou indicar, vou indicar vários quadrinhos que eu tenho aqui e da próxima eu falarei deles um pouco mais demorado, sobre os heróis, o que eu acho sobre os heróis, sobre as questões sociais e filosóficas, se vocês quiserem alguma coisa bem mais complexa, né? Mas hoje eu vou, no primeiro eu vou indicar só. Bom, o primeiro que eu vou indicar pra vocês é o Marvels. Essa graphic novel do Alex Ross. Alex Ross, pra quem não sabe, é um dos maiores ilustradores, né? Esse é o primeiro graphic novel dele que ficou famoso e ele fez sozinho, praticamente, esse graphic novel. E eu tenho essa versão, né? Essa edição, que são quatro. O que é incrível dessa graphic novel é, primeiro, pela arte, né? A arte é, tipo, é incrível, como vocês podem ver aqui. Ele é muito realista, ele tenta tornar os heróis, assim, um pouco mais realistas, né? Na forma, na... ele não tenta caracterizar tanto, né? Ele mostra como seriam os heróis no nosso mundo mesmo, né? E a própria história também do Marvels é nesse sentido, né? Ele se concentra, principalmente, no repórter. E como esse repórter, ele passa pelas épocas, né? Ele desde jovem, que é o primeiro, e ele vai passando. Ele, por exemplo, aqui é quando aparece o Tocha Humana, quando aparece, pela primeira vez, o Capitão América. E mostra como, nesse nascimento dos heróis, a partir da visão de nós, né? Das pessoas comuns, foi um choque, né? Como as pessoas reagiram a isso, né? A primeira parte foi o choque mesmo. A segunda parte seria ele um pouquinho mais velho e falando dos X-Men. Essa parte já seria a do medo, né? Seria a parte do... quando nós estaríamos mais com medo sobre os heróis, né? Aí gera, claro, o racismo, né? O preconceito, etc. E ele mostra, realmente, como a parte do preconceito é muito forte nesse quadrinho, né? E aí aparece sempre. Aparecem os sentinelas do X-Men. E o que o Alex Ross faz é, na verdade, realmente trazer essas histórias já conhecidas pra nossa perspectiva. Como nós percebemos essa parte. Por isso que é mais realista, né? Esse quadrinho. Não só pela ilustração, mas também pela história mesmo, né? A próxima é sobre a morte da Gwen Stacy, né? Como vocês sabem, ela morreu pelo Duende Verde. E como as pessoas ficaram chocadas e o Homem-Aranha tentando salvar. E a última seria a do... é, o fim do mundo, né? O Galactus. Olha essa ilustração. Eu recomendo muito que vocês leiam Marvels. Não só pela ilustração, claro, mas pelo conteúdo, né? O conteúdo, assim, é muito legal a questão. O próximo que eu recomendo a vocês é, claro, esses grandes clássicos do Alan Moore. Esse... o Alan Moore, como vocês sabem, né? Fez o V de Vingança, o Watchmen, o do Inferno, o monstro do Panther, né? Como vocês veem aqui, ó. O monstro do Panther aqui, ó. Ele tá aqui. E esse daqui é... seriam as grandes histórias. Tem até o Piada Mortal nesse aqui. É... não sei se vocês encontram mais essa edição. Acho que sim, vocês devem encontrar. Mas essa edição é muito legal porque ele é uma coletânea do que o Alan Moore escreveu. E o Alan Moore, ele meio que mudou, assim, a perspectiva do que vimos do quadrinho. Porque ele trouxe esse aspecto mais... é... filosófico mesmo, reflexivo. Ele deu mais profundidade aos quadrinhos, né? Principalmente a DC, né? Ele é um grande contribuidor da DC, né? Então, se vocês quiserem ler essa coletânea, leiam esse aqui. O próximo que eu vou indicar pra vocês seria o... claro, o Guerra Civil, né? Que deu origem ao filme. Só que ele é muito mais... ele tem muito mais heróis. Ele é bem mais complexo também. Principalmente que aparecem os X-Men, né? Que no filme não aparecem, né? Embora eu prefira um pouco dos quadrinhos mais da DC, né? Ultimamente, porque eu acredito que eles são um pouquinho mais... Pelo menos na Graphic, não. Sejam mais complexos. Mas esse aqui tá promissor, tá promissor. Tá bem legal. O próximo que eu vou indicar é o outro do Alex Ross. Que seria o Mark Waite. Que seria esse aqui, o Kingdom Come. Essa é a edição americana que eu tenho. E como se vocês procurarem quadrinhos, vocês vão ver que muitas edições americanas são mais baratas que as brasileiras, né? E o problema é que tá em inglês, né? Então você tem que saber ler, infelizmente. Em inglês, né? Ah? Very well, Mr. Yeo. Chaves, você leu em inglês? E é... Esse aí é ótimo esse quadrinho. Em outra Terra, né? Seria o Terra 2, né? Tem até a Power Girl, como vocês podem ver. Outros... Olha o Flash, como ele tá diferente também. É incrível, assim. Mostra realmente da luta do Super-Homem com Shazam. E como tá uma dividida a Liga da Justiça. É uma das grandes histórias do Alex Ross e da Marvel. What are you doing? Da DC, né? E eu recomendo bastante esse vídeo. O último que eu vou recomendar pra vocês seria essa edição grande que eu tenho aqui. Também recém adquirido. Da... O Justice. Do Alex Ross também. Como vocês podem ver, ó. Vou abrir aqui. Unboxing... Unboxing Vídeo. Como vocês veem, ó. É enorme aqui. E também é característica do Alex Ross, né? Vocês veem a qualidade do desenho dele. Legal, no final mostra também os desenhos que eles fizeram. Então, se vocês gostam também da arte, né? Não só da história. Porque o quadrinho é os dois, né? O quadrinho é a arte, é a história, né? Esse aqui é o legal do quadrinho. Eu acho que ele tem que ser levado mais a sério. Bom, esses foram os meus recomendados de hoje do Histórias e Quadrinhos. E espero que vocês gostem desse vídeo e eu farei mais no futuro. Comentem aí embaixo quais quadrinhos são os seus favoritos e quais vocês querem que eu fale no futuro. Dê um like no vídeo, se inscrevam no canal. Abraço e lendo no céu.